Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal caseiro, ok? Gente, hoje eu vou fazer aqui uma receita... Você já comeu farofão de arroz? Hum, delicioso, né? Hoje eu vou fazer um farofão aqui e eu amo essa receita por vários motivos, né? Um deles, gente, é que é uma comida colorida, é linda, nutritiva. Nós vamos fazer com sobras, vamos reaproveitar o que tava na geladeira. Com pouquinha coisa, você faz um monte. Ele vai vários ingredientes, no entanto, é um pouquinho de cada coisa. Então, sabe quando sobra lá meio gominho de calabresa, você congela, um pedacinho de bacon, você congela, tem uma xicrinha de arroz cozido aí na geladeira? É isso que nós vamos estar usando. Então, vamos lá. Eu vou estar usando aqui, ó. Eu tenho aqui aproximadamente de 100 e 150 gramas de bacon. Calabresa, eu tenho um gominho pequeno, já tirei o plastiquinho que envolvia. Então, um gomo pequeno de calabresa, uma 100 e 150 gramas de bacon. Aqui é minha parte preferida, gente, ó. Aqui eu tenho uma cebola média, é tudo picado bem grosseiro. Na verdade, se você não gostar que seja assim, né, você pode picar aí da sua maneira. Eu pico assim, isso aqui me lembra muito a minha mãe. Minha mãe era mestre em fazer esse farofão. Muitas lembranças ela deixou com esse farofão. E ela dizia que aqui tudo tinha que aparecer. E eu peguei esse costume. Então, aqui eu tenho uma cebola média picada grosseiramente, meio pimentão amarelo, meio pimentão verde. E eu colocaria meio pimentão vermelho, mas hoje eu não tenho. Então, aqui eu coloquei uma colherada de pimenta biquim pra dar a corzinha dele. Um tomate grande, também picado bem grosseiro, ó. Tá com pele, com semente, com tudo. Meia latinha de ervilha, meia lata de milho. Gente, a quantidade aqui que eu tô fazendo é pra minha casa. Aí depois você vai aumentando, diminuindo aí pra quantidade que você acha necessário, né? E a ervilha e o milho que sobraram. Aqui eu já lavei, já escorri. Mas alguém aí tem essa mania também de ter que lavar milho e ervilha? Eu não dou conta de tirar da lata e já pôr na receita. Aí a outra metade eu já lavei também, escorri e congelei. Aí uma próxima vez que eu for usar, se for pro fogo, né? Se for alguma coisa tipo fazer um arroz temperado, alguma coisa assim, não precisa descongelar. Agora se for pra uma salada, uma coisa que você vai usar fria, né? Você só joga uma água fervente em cima e vai tá descongelado. Não tira antes, tira só na hora. E azeitona preta, azeitona verde. Em toda receita que a gente faz tem aquela coisa que pra gente não pode faltar, né? E pra mim nessa receita, óbvio, né? Além da farinha e do arroz, o que não pode faltar é azeitona preta, gente. Ela dá um toque super especial. E aqui, ó, eu tenho 4 xícaras de arroz cozido, são sobrinhas aí da geladeira, 4 xícaras de arroz cozido, 5 ovos cozidos, cortei bem grosseiro mesmo, senão ele vai sumir demais. 5 ovos cozidos, um cheirinho verde ali pra finalizar e farinha de milho. Eu tenho aproximadamente aqui uma xícara e meia. Se você quiser mais seca, mais úmida, isso aí tudo, você vai adaptando. Então meus ingredientes já estão todos preparados, vamos começar. Olha, aqui na minha panela eu já coloquei um fiozinho de azeite lá embaixo, óleo de soja mesmo, tá? Eu gosto de colocar porque eu acho que ele tira melhor, ele ajuda o bacon a fritar. E eu vou deixar todo esse óleo, porque farofa pede, né gente, um pouquinho mais de umidade e quem traz essa umidade pra ela é a gordura que nós vamos ter aqui. Se você quiser colocar manteiga, azeite de oliva, você fica à vontade. Eu prefiro com óleo de soja mesmo pra ficar bem o sabor do bacon e nada alterar isso. Como eu já falei pra vocês em outras receitas, eu não tiro o couro do bacon pra fritar. Então, se você for nessa linha aí, você toma muito cuidado. O meu eu vou tampar aqui, inclusive. Vou deixar esse bacon virar um torresminho. Olha só, meu bacon já tá bem fritinho aqui. Eu desliguei um pouquinho, gente, em função do barulho, tá? E eu me lembro que ela dizia muito que o que faz a diferença aqui nesse farofão é a ordem que você vai colocando os ingredientes. Então, vamos lá, vou ligar de volta o meu fogo. Eu tinha desligado um pouquinho por causa do barulho. O bacon tá aqui, já soltou a gordura dele, que eu não vou tirar, porque isso aqui vai dar um sabor sensacional. E agora eu vou acrescentar a nossa calabresa. Gente, o bom disso aqui, hoje eu tô fazendo aqui pra acompanhar um franguinho assado aí na maionese e no creme de cebola. Aliás, eu tô gravando pra vocês também como eu faço. Eu não sei qual vai primeiro. Hoje eu tô fazendo... Mas isso aqui, gente, pra mim é prato único. Você não precisava de mais nada. Mas acompanha muito bem frango, acompanha churrasco. E se quiser fazer só pra realmente reaproveitar as sobras aí, fica... Não precisa de mais nada, realmente. E outra coisa, hoje eu tô fazendo da maneira mais tradicional aqui pra poder compartilhar com vocês. Mas você poderia estar usando aqui uma sobra de carne, uma linguiça toscana. Você vai... Os ingredientes você vai mudando de acordo com o que você tem. A linguiça também já tá fritinha, agora eu venho com a cebola. Agora começa a cheirar. Bacon e cebola não tem erro, né, gente? Mexo e espero ela dar uma murchadinha. A cebola já murchou um pouquinho, eu vou colocar o tomate. E faz sentido esse negócio de ordem dos ingredientes, né, gente? Se eu coloco já aqui tudo junto, ó, o pimentão não vai ficar crocante, ele vai murchar também. E agora o tomate vai soltar água. Então eu só vou mexer, tampar e deixar ele dar uma murchada também. Meu tomate aqui já deu uma leve murchada, ó, eu não quero que ele desmanche, tá? Então agora eu venho com aquele mix de pimentão. Que na verdade tá me faltando vermelho e eu coloquei uma pimenta biquinho ali pra substituir. Tá vendo a cor que já vai dando? Esperar dois minutinhos de panela tampada pra que o pimentão também solte um pouquinho da água dele. E volto pra gente finalizar. É muito rápido, gente. O que dá trabalho aqui é só, se é que é trabalho, né, é cortar os ingredientes. O resto é vacti-vulti. Tudo já murchou ali, soltou um pouquinho do caldo, vou entrar com o milho, a ervilha e as azeitonas. Gente, na verdade o pimentão vermelho tá me fazendo uma falta aqui, viu? Fica muito mais colorido se você colocar. Mas tá bom, já tá bonito assim, né? Eu tava em fogo alto até agora, agora eu vou abaixar por quê? Porque na verdade, gente, nós vamos aquecer esse arroz aqui. Olha o panelão. Olha o panelão. Nós vamos aquecer esse arroz junto com as coisas. Então eu vou abaixar, agregar bem e já volto. Nem tá pronto ainda, mas já tá lindo. Gente, eu falo pra vocês que a cor que fica na câmera não é igual. Aqui tá muito mais colorido, tá mais vibrante, sabe? Aqui então eu agreguei o arroz, fui mexendo devagarzinho até que ele alcançasse a temperatura que eu quero e agora eu vou pondo a farinha. Eu vou pôr aos poucos, que eu não sei se eu vou usar todas, se eu vou precisar de mais. Vou agregar aqui e já te falo, aqui eu tenho em média uma xícara. Deixei meia ali no cantinho, vamos ver se eu vou precisar de mais. Pessoal, acabei que eu coloquei, ó, toda a minha farinha, viu? Então pra quatro xícaras de arroz aqui, essa quantidade de coisas que eu tinha, eu usei uma xícara e meia de farinha de milho. E agora em foguinho baixo também eu deixei ela, ela já é torrada, mas eu deixei, ela vem pronta pro consumo, né? Mas eu deixei ela dar uma aquecidinha aqui. Que pena que vocês não conseguem ver a cor que eu tô vendo. Depois eu vou tirar a panela aqui do fogão e ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Gente, tudo bem quentinho, tudo bem agregado. Agora eu desligo o fogo e vou acrescentar os nossos ovos e a nossa salsinha. Só vou mexer bem pra te mostrar o resultado final disso aqui. Prontinho, super prático e uma delícia. Faz aí, depois me conta. Gente, muito obrigada por estar aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo.